Opa, bora, parece que deu merda aqui, deu merda no tranço de Sidney Vamos dar uma olhada aqui, que tá pegando aqui, né? Vamos dar uma olhada, opa Não vai essa merda? Bora É um negócio que eu tenho medo, cara Isso aqui eu tenho medo pra caralho, velho Dirijo o caminhão aí, tô de folga hoje, né? Mas dirijo o caminhão pra cima e pra baixo E tenho medo aí de, hoje em dia, só quando a gente colocar um quarto carro, né? Na parte de cima do caminhão, mas pode bater em algum lugar alto aí Olha quem chegou, gastando, ó lá É por isso que você queria ajuda, você ia trazer coisa, né? Vou ajudar Parou porque lá tem um sensor, né? Quando o... Lá tem um sensor, não só lá Quando o caminhão passa acima do sensor que tá aqui, ele apita Pra que não aconteça o acidente Mas pelo jeito ali, parece que dava, hein? Vamos ver Vamos ver essa merda aí É delícia Isso aqui é bom demais, cara Isso aqui é bom demais Caraca, 4.4 metros Os clearance É assim que fala, Lana Clearance Clearance? Yeah, clearance Tá gravando, hein? Não vem nua não, hein? Limpa ou clearance? Aqui, ó Aqui, ó Clearance Não vem nua não, hein? O que você comprou aí pra gente, hein? Fala você deixar de ser pedido Ó, louco Aí não, hein? Aqui é o limite, ó Aqui é o limite 4.4 Né? Mas apitou Não sei Aqui, ó Lê É câmera O cara era 4 Que porra Vamos aqui Quase a mesma altura, hein? Aparentemente Quase a mesma altura Quase a mesma altura, hein? Ó Presente Nunca ganhou nada, hein? Que é o seguinte Parou um cam... É esse mesmo Tô comprando aí, ó Vendemos extensões aqui também Cara, parou aqui O caminhão já era Parou a cidade Tá, é onde faz a ligação aí É... Tem um... Tem a Harbour Bridge, né? Que é ali Um dos maiores aí Pontos de turísticos, né? De Sydney Perto da Opera House Né? Que liga a Norte Sydney Ali pro... Pro CBD Né? Pro centro de Sydney E por baixo, cara Vai por baixo da... Da... Da porra da água Esse túnel aí Parou, meu irmão Só um momento Aí, velho Aí fala pra você Eu não sei o que acontece Eu acho que... Né? Se o caminhão tá acima Se vai tomar multa Eu não sei como que vai funcionar isso aí, não Mas, que é um... Que é uma pica aí Porque, porra Vai vir polícia Vai perguntar se não viu É tempo perdido É o chefe enchendo o saco É... Tá vendo? Que é o seguinte, cara Tem coisa, a polícia vem E vem com quatro, cinco viaturas Qualquer coisa Qualquer coisa Os caras não... Não medem esforços, não Olha lá Um, dois, três, quatro, cinco Depois já chega mais cinco Suat O caralho é quatro Quanto? Não 5,5 mil dólares Luana 4.500 dólares De multa Perdeu... Perdeu Duas semanas de job No mínimo Caraca 12 de merit points Vamos lá Brasil Tira a carta lá Você está dirigindo Felizão Tomou uma multa lá 3 pontos na carteira Você está zero Porra, beleza Tomou uma multa Infelizmente Mas Pontuação Vai até 21 Aqui, meu irmão Você está lascado O cara tomou 12 pontos 12 Com 13 Ele perde a carteira Se ele tem um ponto Ele já perdeu a carteira Direto Caraca E 3 anos E 3 anos E Brasil, né Brasil é um ano Você toma uma multa Hoje, né Daqui um ano Mais um Se não me engano Sai da carteira Aqui são 3 anos Pou Caraca, velho Tem que ter cuidado Essas coisas aqui Meu amigo 4,5 E 12 pontos Fudeu Mas Mas O twist O truck Não está Pou Tá vendo Pou Que sorte O alarme Soou Errado O cara Podia passar Por debaixo Da Da Harbour Bridge É o seguinte Deu qualquer coisa Prime Minister Road Minister Coletiva de imprensa O cara é a 4, velho Que os caras não Qualquer coisinha Com certeza Ela falou que tem que Arrumar Hoje é noite Hoje é noite Urgentemente Olha lá Mais um parou Esse é meu trabalho Esse é meu trabalho Que tem 4 carros Esse é meu trabalho Olha lá Ainda bem que eu não Hoje Com meu trabalho Eu não vou muito Para esses lugares Não passo muito Para a Harbour Bridge Eu acho que eu nunca fui Para a CBD O outro trabalho Entrega de imóveis Era todo dia Todo santo dia Eu estava nesse lugar Aqui Trânsito Excelente Aquele trânsito Que dá gosto De pegar Meia hora 40 minutos Para passar a Harbour Bridge Para passar ali Por debaixo Tá sorrindo Olha lá Olha a posição E realize Que o trânsito Não estava Estava tão alto Estava fúreo Que essa carreira Não fosse fechada No tempo E o trânsito Do drama O trânsito Foi bankado 8 km A situação Poder ter sido Managed A lot E o trânsito O trânsito Ele nunca poderia ter parado Olha lá Uma, duas High Patrol Aqui atrás O pessoal Já fui parado Para esse pessoal E agradabilíssimo Mas estava Dentro dos Conformes Eu Meu caminhão Infelizmente Não tive nenhum problema Mas é isso Parou Meu amigo Imagina Você está errado 4.500 4.500 dólares Tá Cara Um mês de trabalho Duas, três semanas E o foda É 12 pontos Cara Você trabalha com isso Perdeu a carteira Tá lascado Puta Olha lá Olha lá Não O cara Que Problema com Mas aí o cara Está com erro No caminhão É um logbook Toda vez que você vai Com esse caminhão Acima de 5 toneladas Você precisa ter É um Caderno É um Caderno Um livro Que você precisa escrever A hora que você sai Quando você dirige Mais de 100 km Do seu ponto De partida E ele tomou Uma multa Pelo menos Não é De 4,5 E 12 pontos Mas vamos ver $1500 For a minor logbook É isso aí É isso aí Pessoal Cuidado Cuidado Motoristas Brasileiros Que estão pensando Em vir trabalhar Aqui em Sydney Aqui na Austrália Com o transporte Cuidado Pessoal Que está chegando É isso aí Um pouquinho Da nossa cidade De Sydney Ok